Polícia Militar trabalhando e preso, chegando a todo momento aqui na Central de Flagrantes. Uma madrugada movimentada. Você já ouviu falar em feeling? É, quando a pessoa olha e percebe que tem algo errado, o feeling da Polícia Militar está bem aguçado. Principalmente na área do 7º Batalhão, dois homens foram presos, agora eles estão aí quietinhos, né? Em frente a um banner da Polícia Militar, que estão presos em flagrante. Em menos de uma hora, depois de cometerem um roubo, eles foram detidos com esses três celulares. Eles são Ricardo da Silva Cardoso e Renato Martins da Silva. Foram presos na região do Parque Amazônia. Eu vou conversar agora com o aspirante Bernardes. Aspirante, como que foi essa abordagem? A equipe estava em patrulhamento? Como é que aconteceu isso? A equipe estava em patrulhamento pela área ali do Parque Amazônia. A equipe estava em atitude suspeita, avistou os dois indivíduos nessa moto Falcon, em atitude suspeita. Procedeu a abordagem, a princípio eles evadiram, mas a equipe conseguiu realizar a abordagem e encontraram na posse dos três, na posse dos dois, três celulares e um simulacro de arma de fogo, uma réplica de uma pistola. E durante a entrevista eles confessaram que os celulares eram produtos de roubo e após serem localizadas as vítimas, eles foram conduzidos aqui para a central de flagrante, onde foi realizado o procedimento de flagrante pelo crime de roubo de celulares. As vítimas fizeram reconhecimento dos dois, inclusive reconheceram a moto que foi utilizada no crime. É muito importante falar sobre as vítimas, porque elas muitas vezes não querem vir até a delegacia, têm medo. É resguardadas essas vítimas quando elas vêm aqui fazer o reconhecimento? Totalmente resguardadas. E é bastante importante frisar que eles só foram presos em flagrante, só foi possível ser realizado o flagrante dos dois, porque a vítima fez o registro do roubo. Se ela não tivesse realizado o registro do roubo, provavelmente nós não teríamos encontrado a vítima e eles estariam hoje aí em liberdade ainda, aptos a cometer novos crimes. Inclusive, existe uma suspeita que talvez eles estariam se preparando para cometer outros crimes esta noite ainda. Sim, eles estavam nas imediações de um supermercado, nas proximidades onde eles foram abordados, ele ia sondando já para provavelmente praticar um novo delito. Ok, muito obrigada, aspirante Bernardes. Olha, os dois foram para trás das grades, todo mundo me chama de Pantera, mas quem foi para a jaula foram eles.